Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar aqui esse vídeo, aliás, é a introdução, gente, porque o vídeo já está pronto, tá? Então eu vou deixar vocês com o vídeo, mas antes disso eu vou pedir pra você que não é inscrito aqui, que é novo ou nova Já se inscreve, tá? Pra não perder nenhum conteúdo aqui desse canal, tá bom? E ativa o sino de notificação, deixa o like que é muito importante, tá bom gente? E é isso minha gente, eu vou deixar vocês com o vídeo de comprinhas, tá bom? Porque eu comprei, tá bom? E é isso, então chega pra cá pra ver Bom gente, eu vou começar mostrando logo as misturas, e eu comprei essa bandejinha com duas linguiças E ela foi R$ 6,31, minha gente Comprei essa bandejinha de bacon também, e ela foi R$ 4,57 Comprei também, minha gente, esses pedacinhos de carne de sol, tá? E foi R$ 7,02, é ótimo com cusco, gente Nossa, que delícia E também, gente, essas orelhinhas de porco pra botar no feijão Eu amo, gente, todo mundo gosta, dá um up no feijão, tá? É uma delícia E também, gente, essa costelinha de porco, tá? E as bandejinhas bem em conta, né? Comprei também, gente, ó R$ 18,00, eu pedi na verdade R$ 15,00, né? Meio quilo, e deu esse valor de queijo mussarela Presunto também Que em seguida, gente, eu vou estar fazendo uma receitinha, tá? Não mostrei a receita, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Também comprei, gente, um quilo de salsicha, tá? E essa salsicha é uma delícia, gente Agora eu vou passar pras compras normais, tá? E eu vou iniciar, gente, logo Mostrando o arroz, tá? Comprei 2kg de arroz E eles estavam a R$ 4,20, tá, gente? Aí comprei também, gente, esse pacotão aí, ó De 1kg de maionese dessa marca Não é muito boa não, gente, mas eu misturo com creme de leite E aí fica uma delícia Comprei 2 biscoitinhos recheados também Que o Enia ama, minha gente Ela ama biscoito recheado Comprei também 2 duetos de milho com ervilha Feijão carioquinha Dessa marca aí da pureza Feijão preto 1kg de farinha Que aqui a gente não fica também sem farinha, minha gente Eu comprei também, gente, essa caixinha aí de De quinó Quinó no modo de dizer, né? Porque ele tava reclamando desses temperos que eu compro na feira Ele não gosta, gente Mas fazer o que, né? Aí comprei pra dar um saborzinho a mais Também comprei, gente, milho de pipoca Tá? Creme de leite Que tava num precinho ótimo, gente A dois reais Também comprei, gente Essa mistura aí de Leite condensado E é ótimo, tá, gente? Foi um preço, assim, bem bom Que eu comprei E ela foi R$ 3,50 Essa Esse leite condensado aí Que é uma mistura láctea Que é a mesma coisa que a gente compra, né? Que a gente chama de leite condensado Comprei 12 miojos também Uma batata palha, tá? Comprei também, gente Essa margarina da Clebom Um vinagre Goma para fazer tapioca Queijinho ralado pra colocar, né? Também eu acho uma delícia Pra fazer aqueles pãozinhos de tapioca Bicarbonato de sódio Coloral E esse pão, gente Esse pão integral aí É uma delícia Ele tava na promoção De R$ 4,00 E ele é de R$ 6,00 e pouquinho Se eu não me engano Eu é R$ 7,00 Então eu peguei ele nessa promoção, né? Pra começar já Tentar fazer Diminuir pelo menos o bucho, né, gente? E é isso Comprei também, gente Esse pão francês Que aqui Cacá ama Todo mundo gosta de pão francês A gente não fica, tá? E também, gente Comprei dois sabonetes da Albany Esses dois sabonetes Eu amo essa fragrância, gente Eu amo Se tiver, eu só compro Dessa fragrância da Albany E também, gente Comprei absorvente, né? Essa marca aí é bem conta E é bem bonzinho Comprei esse mata inseto também Que é o veneno que eu compro, né? Pra matar mosca De preferência Mas ele mata muito inseto, gente Muito Todo tipo de inseto Comprei também Esse papel higiênico, gente Ai, cansei Também, gente Foi só pra completar, né? É a reposição Do mês, tá? E Eu vou mostrar pra vocês O valor total das compras Fiquei meio confusa Depois que eu fui olhar a notinha Porque aí tem dois valores Eu tive desconto E eu não comprei Em supermercado grande Em atacadão, né? Comprei em supermercado normal E tá dando esse valor aí De dois reais e dezenove centavos Mas eu paguei Dois e vinte Dois e vinte Teve um desconto de dois e cinquenta Eu não sei Do que foi Ah, não Foi do pão, minha gente Foi do pão Agora que eu lembrei Foi do pão É isso mesmo Eu economizei dois e cinquenta, tá? E eu fiquei meio que perdida E aqui, gente Tá receitinha É um rondele De peito de frango Com queijo E presunto Não mostrei a receitinha pra vocês Porque não ficou totalmente Do jeito que eu queria A cara de Wênia Já esperando Tava todo mundo ansioso, gente Preparei essa mesinha posta Com muito amor Pra minha família Que minha família merece, gente Então é isso Fiquem com Deus